Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher, são só garotos. Perto de uma mulher, são só garotos. Se espalham pelos pelos, boca e cabelo, peitos e poses e apelos. Me agarram pelas pernas certas mulheres, como você, me levam sempre onde querem. Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher, são só garotos. Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos... Bom dia! Juntos novamente, EPTV e você, para viver intensamente hoje, terça-feira, dia 26 de julho de 1994. Todo este universo de emoções. Dentro de instantes, Telecurso Segundo Grau. Sete horas, Bom Dia Brasil. Sete e meia, Bom Dia São Paulo. Oito horas, TV Colosso. Vinte e cinco para uma, Globo Esporte. Dez para uma, Jornal Regional, primeira edição. Uma e quinze, Jornal Hoje. Vinte para as duas, Video Show. Duas e quinze, Vale a Pena Ver de Novo. Rainha da Sucaca. Três horas, Liga Mundial de Vôlei. Quartas de final. Vinte para cinco, Os Trapalhões. Cinco e quinze, Escolinha do Professor Raimundo. Seis horas, Tropic Caliente. Dez para sete, A Viagem. Quinze para as oito, Jornal Regional, segunda edição. Oito horas, Jornal Nacional. Vinte e cinco para as nove, Pátria Minha. Vinte para as dez, Terça Nobre, Som Brasil. Dez para as onze, Festival de Inverno. Apresentando o filme, Gust, Do Outro Lado da Vida. Uma e dez, Jornal da Globo. Quinze para as duas, Campeões de Bilheteria. Com o filme, Kramer vs. Kramer. EPTV. E aí E aí E aí